MÚSICA Senhoras e senhores, rádio ouvintes, estamos mais uma vez em caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com chave de ouro. E com o Bilal, é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curteses do nosso querido Bilal. Este é o programa número 85. Espero que vocês estejam bem, estejam todos porreirinhos da vida, com muita alegria, com muita diversão. Espero que tenham gostado dos últimos três podcasts. Eu amei fazê-los. E amei, ainda por cima, colocá-los online. Bem, exatamente, aqui na Amadora está uma brasa tremenda. Vocês não fazem a mínima ideia. Sim, vocês estão a ouvir algum ruído de fundo, é que eu mudei de sítio. Estou a fazer isto em outro sítio, mas não há crise. Pelo menos este vai ser feito neste local. Os próximos podcasts serão feitos no sítio habitual. Exatamente. E agora, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos passar ao quadro Notícias Grotescas. Roda a vinheta aí. E a notícia grotesca desta semana é muito curta, mas é muito, mas mesmo, muito querida. Então diz assim. Mãe elefante agradece a população que salvou o seu bebê. Mãe elefante agradece à população que salvou o seu bebê. Um bebê elefante ficou preso num buraco em Kerala, na Índia. A reação da sua mãe, depois do salvamento, emocionou muitos internautas. Eram sete da manhã, quando a população daquela zona foi acordada com o som de uma cria a pedir ajuda. A população encontrou o elefante bebê preso num buraco. Sem forças para trepar e sair em segurança. Vários homens e mulheres juntaram-se para, com recurso a uma escavadora, alargar o buraco e permitir a saída da cria. A mãe do elefante e o resto da manada manteve-se junto e próximo do local. Observando as escavações. A cria acabou por sair em segurança e regressar para junto do seu grupo. Esta história feliz podia ficar por aqui. Mas a reação da mãe, após o salvamento, é o que torna este episódio especial. Antes de partir, a proxenitora voltou-se para a população e ergueu a tromba. Os populares acreditam que este foi um gesto de agradecimento. É uma querida, é. E antes que me esqueça, o link para esta notícia vai estar aqui em baixo na descrição. Ok pessoal? Correrá-se. Eu digo-vos uma coisa. É muito, mas muito fixe a reação da mãe elefante. É. E agora vamos passar para o quadro... Frase Odeia. Aquele quadro clássico, ultra clássico que vocês amam. E a frase Odeia diz assim. A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Tudo o meu saber consiste em saber que nada sei. Bem, vocês estão com esta medida do só sei que nada sei? Mas o que é que se passa, afinal de contas? Hã? Mas o que é que se passa, afinal de contas? Poça. E... Finalmente, a última frase é... Se o homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria aflições em dobro. Ora, isto é uma boa frase. Muito bem. Merece uma salva de palmas. Mas... E agora vamos passar ao quadro que vocês estudam, que vocês anseiam, que vocês gostam muito. Intitulado Pergunta que eu Respondo. O Pergunta que eu Respondo desta semana diz assim. Quem é a pessoa com o maior número de indicações ao Oscar? É Walt Disney com 59 indicações. Qual é o quadro mais caro da história? Até agora, o quadro mais caro da história é o Grito de Munches, leiloado por 120 milhões de dólares em 2012. Sim, 120 milhões de dólares por aquele quadro. Este quadro deve estar aqui a aparecer na imagem. Quem é o maior vencedor de medalhas nos Jogos Mundiais? Jürgen Koleda, da Alemanha, em 1985, teve 11 medalhas de ouro em dois Jogos Mundiais. Estamos a referir, potencialmente, à atleta da República Federal da Alemanha. Da antiga RFA. Ok? E depois me diga o que é que eu vos explico. O que é que é RDA? O que é que é RFA? Ok, pessoal? Porra, iraço. E agora vamos ao quadro. O que é fixo? O que é chips? Fixos de Gmail. Chips é o Outmail. Uau. Fixos é o canal da mãe Youtuber. Chips é o YouTube ferrar a nossa vida. Hahaha. Essa é boa. Fixos é o BQ Bilal. Chips são os podcasts dos jornais. Exato. Agora qualquer jornal, vão-te de escada, tem um podcast armado em quê? Em crack. Enfim. Agora vamos passar ao quadro Piadas Tonadas. As piadas tonadas desta semana são assim. Um bandido assalta um homem. Passa o telemóvel. Calma, calma. Não tenho telemóvel. Tudo bem, eu tenho dois. Posso ficar com esse. Obrigado, doido. Um bandido vai assaltar um rapaz. Passa a carteira, meu irmão. Calma, calma. Não tenho dinheiro. Eu pedi dinheiro. Eu quero a carteira, que a minha só está muito velha. O que é a carteira? Quero a carteira, não quero dinheiro. Está bem. Havia um senhor rico que estava próximo da morte. Então chamou-se os três filhos e disse. Há um baú enterrado neste terreno. Porém, não me lembro aonde. Quando eu morrer, derrubem a casa para cavar, pois o baú tem um tesouro. A partir desse momento, os filhos ficaram torcendo pela morte rápida do progenitor, até ao dia em que ele se foi. Logo após o enterro, destruíram a casa, cavaram o chão e acharam o baú que continha o seguinte bilhete. Aprendam a construir suas casas, pois a minha morre comigo. Já está na hora dela? Já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille? Está sim senhor, está na hora dela, a nossa amada novela Ratatouille. E agora, minhas caras e minhas caras, minhas amigas, meus amigos, vamos começar com a nossa querida novela. O artigésimo quinto capítulo da novela, sétimo capítulo da quarta temporada. Oh mestre, música por favor. Obrigado. Em Lisboa, os nossos amigos descansam, pois a libertação de África fora é tremendamente desgastante. Ao longe consegue-se observar a nova sede da nova organização das Nações Unidas. A Ratatouille encontra-se amarrada no tejo. As nossas amigas dormem nos seus respectivos aposentes. Já está a fazer melhorias à nave, enquanto que Jorge está a ver as notícias que chegam do novo mundo. O Brasil fortaleceu-se, e muito, e agora é a superpotência na América do Sul. Era por aí que os nossos amigos iam entrar? Num dos locais, sim. Na mente de Jorge desenhava-se a libertação da segunda metade do planeta. Na sede do clandragão vermelho, Rosa e Vicious ouvem cá fora os gritos histéricos de Relâmpago, que furioso estava da vida por não seguirem as ordens de Vicious. Nisto de Vicious, entra na sala e pergunta. O que se passa? Vicious? Está tudo bem, diz Relâmpago, ainda com suor na testa e vermelho no tomate. O que se passa? Volta a perguntar a Vicious. Não estamos a conseguir cometer um avanço das forças federais. Não há crise, diz o vilão, que não tinha dito que tinha um pelotão à procura dos nossos amiguinhos. Vicious, uma mensagem para ti, diz uma voz do lado fora da sala, entrega um papel. Não dizia. Descobrimos a localização do alvo. Stop. Aguardamos ordens para avançar. Stop. Perfeito. Já apanhámos-los. Entra à publicidade. Está gostado da nossa programação? Ótimo. Está gostado do programa? Melhor ainda. Mas agora vamos fazer uma coisa. Você vai fazer. Pause. Vai clicar onde diz Inscrever-se. Esse petalzinho encarnado diz Inscrever-se. Clique nele ao lado de um sininho. Clique também no sininho para ativar notificações cada vez que sair vídeo novo aqui no canal. Agora vamos prosseguir com o resto da nossa querida programação do podcast Bicu Bilal. O podcast mais amado de toda a gente. Em Portugal e em todo o universo. De volta à novela. Na sala de comandos das forças aliadas, toda a gente presente numa reunião, e o mapa da América está aberto, já com o avanço das tropas brasileiras marcado. O plano era simples. Uns irem entrar para o Alasca, seguindo para o Canadá e daí para o resto dos Estados Unidos. E esse seria o grande problema. Outros entrariam na região do Caribe, limpando o clã das ilhas dessa região, seguindo para a América Central. Quando começaria a operação? De imediato, até o 30 de agosto, inicia-se a Operação Liberdade. A libertação do Novo Mundo. A Marinha Real, com a ajuda da Marinha Francesa, Russa, Brasileira e Portuguesa, começam a libertar as várias ilhas e arquipélagos do Caribe. Porto Rico, República Dominicana, Dominica, Haiti, Cain, sem sequer dar luta. Cuba, Jamaica, Caimão eram os seguintes. Depois de saber que Cuba tinha caído, as restantes ilhas coletivamente rendem-se. Agora era desembarcar no continente propriamente dito. No Alasca, as tropas federais russas, atravessam o Estreito de Bering, chegando a Gales, Tent City e Port Clarence. O avanço até Anchorage é muito simples, limpo e fácil. Chegados à capital do Alasca, é montado de cerco gigantesco, mas a cidade não resiste nem meio mês e rende-se. Fairbank segue o mesmo caminho. Por fim, todo o Alasca estava liberto. A primeira região da América do Norte estava fora das garras do Clã Dragão Vermelho. O Canadá era um bico de obra, não devido à força do Clã, mas sim devido ao tamanho do seu território. As nossas amigas vão ajudando a libertação daquele imenso país até chegar à fronteira com os Estados Unidos. Aí, as grandes cidades como Ottawa, Montreal, Quebec, Vancouver, Toronto, darem muito trabalho às forças libertadoras. Os nossos amigos encarregam-se de coordenar uma estratégia única, um cerco a cada uma destas cidades efetuada ao mesmo tempo. Sim, seria mais louco que o cerco às capitais dos congos. Seria arriscado tal a operação, mas seria necessário realizá-la, pois o senhor que seguia era muito, mas muito complicado. Terra Nova O laborador, Baía de Hudson, estava em segurança. As Ilhas Aleutas, assim como o Havaí, são libertados. Este foi o curto, 85º capítulo da novela. Ratatouille. Espero que vocês tenham amado este pequeno episódio e, por causa disso, uma salva de palmas. E agora vamos passar ao quadro Ima do Amor. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. E o que é que vai acontecer para a semana? Boa pergunta. Porque vocês é que escrevem esta novela. Maluca, louca, treslocada, chanfrada, incrivelmente doida. A nossa querida, amada novela, intitulada A Ratatouille. Para todos, quero pedir uma grandissíssima salva de palmas. Por favor. E agora, vamos passar ao quadro Ima do Amor. O quadro Ima do Amor, vocês me parecem que não estão a ter muita aceitação. Não sei bem porquê, mas enfim. Mas vamos ver. Parece que alguém repetiu aqui as frases. Então diz assim. Amo a Dulce da Ratatouille. Amo a Luísa da Ratatouille. E gostava de conhecer a Rosa da Ratatouille. Tem a piada. Eu acho que já li isto de outro sítio, não já? Acho que sim. Muito bem. Ok. Vocês estão muito fracos aqui no Ima do Amor. Não sei bem porquê, nem porque deixa de ser. Mas enfim. Paciência. Agora, já brincámos. Já divertimos. Já fizemos 30 por uma linha. Agora vamos passar a um quadro mais sério. O quadro que titula-se Pocca Ondas. O momento filosófico. Enfim. O tema de hoje é ansiedade, manifestações, sintomas e tratamento. Mas antes de começarmos o quadro, rodar a vinheta. Como sabem nós, na semana passada, no episódio passado, começámos a falar de ansiedade. Falámos sobre o que é que é, quais são as causas. Pronto. Por aí. Vocês já devem se deparar. Se não se lembrarem, em má crise, que o episódio está lá ainda. Hoje vamos tratar sobre manifestações, sintomas e tratamento. E as manifestações da ansiedade, os seus sintomas e o tratamento. As manifestações da ansiedade. Isto é muito que se lhe diga. Eu estou a resumir isto para não dar um podcast de 80 horas. Compreendem? Isto é para não dar um podcast de 80 horas. Porque nós nunca mais temos aquilo. As pessoas ansiosas têm um vasto número de sintomas. Muitos resultam de um aumento da estimulação do sistema nervoso vegetativo ou autónomo. Que controla o reflexo, ataque e fuga. Outros são somatizações. Ou seja, os doentes convertem a ansiedade em problemas físicos. Incluindo dores de cabeça, distúrbios intestinais e tensão muscular. Ou seja, há pessoas que convertem a ansiedade em problemas físicos. Por exemplo, dores de cabeça, distúrbios intestinais. Ou seja, qualquer coisa que começas a doer a barriga, tem que ir a correr para a casa de banho. Alguns têm tensão muscular quando a pessoa mete-se a mão atrás aqui na nuca, entre a nuca e o pescoço. Vocês estão a ver mais ou menos o que é que eu estou a me referir. É isso? A tensão muscular também é isso. Cerca da metade das pessoas com ansiedade sofrem principalmente de sintomas físicos, normalmente localizados nos intestinos e no peito. Conforme a sintomatologia, a ansiedade pode ser classificada em vários transtornos, mas sempre quando há um grau patológico definido como aquele que causa interferência nas atividades normais do indivíduo. Portanto, vocês estão a ver, se vocês conhecem 10 pessoas com ansiedade, 5 sofrem principalmente com sintomas físicos, localizados nos intestinos e no peito. Estão a compreender? Isto é verdade. Isto é assim, não há muita fuga. Agora vamos falar quais são os sintomas da ansiedade. Os sintomas são terriveis. E eu vou-vos dizer. Os sintomas são Fadiga, ou seja, a pessoa está cansada. Insónia, não consegue dormir. Falta de ar ou sensação de sufoco. Picadas nas mãos e nos pés. Confusão. Instabilidade ou sensação de desmaio. Ou seja, a pessoa parece que vai a qualquer hora desmaiar. Dores no peito e palpitações. Afrontamentos, arrepios, suores, frio e mãos úmidas. Boca seca. Contrações ou tremores incontroláveis. Tensão muscular e dores. Necessidade urgente de fecar ou urinar. Lá está, é tal coisa que diz há bocado. Lembra-se? Lembra-se. Dificuldade a engolir. Sensação de meter um nó na garganta. Dificuldades para relaxar e para dormir. Costumam ter uma leve tontura ou vertigem. Vómitos incontroláveis e sensação de impotência. Aqui impotência pode não ser sexual. Atenção. Estão entendidos? Porra. Pode ser impotência tipo, eu não consigo fazer nada. É tal história que eu vos disse. Ninguém tem o direito de tirar os vossos sonhos. Compreendem? Ótimo. Agora, vamos passar ao tratamento. O tratamento da ansiedade é feito com psicoterapia e medicamentos. Dentre os quais ansiolíticos e antidepressivos. O tratamento é iniciado com ansiolíticos como, por exemplo, os benzodiazepinicos. E logo após a estabilização do paciente, o médico pode prescrever um antidepressivo para o controle da ansiedade. Outra classe de medicamentos também utilizada são a classe dos petabloqueadores. É sempre importante que o paciente consulte um médico, pois estes medicamentos são normalmente controlados. E é aquilo que eu tenho sempre dito a vocês, tanto no caso da ansiedade como no caso da depressão. Consultem sempre um especialista. Um profissional da área. Estamos entendidos? Ótimo. É claro que estes medicamentos são muito importantes, mas se forem retirados, a ansiedade aparece novamente. É preciso, então, escolher uma psicoterapia para analisar e enfrentar as causas psicológicas deste transtorno. A psicoterapia deve ser a prioridade do tratamento. Medicamentos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e antidepressivos são estabilizadores a curto prazo, mas não são as melhores opções para resultados estáveis a longo prazo, podendo causar os problemas que inicialmente se propuseram solucionar. Às vezes, é como diz o ditado, não morre do mal, morre da cura. Síndrome de desuso, reações adversas e a necessidade de abandono são alguns dos desafios enfrentados por pacientes psiquiátricos que utilizam fármacos para o tratamento de ansiedade. A terapia cognitiva ou comportamental Mindfulness, meditação e hipnose são formas de psicoterapia que trazem resultados através de mudanças endógenas, transformando o indivíduo, sua personalidade e quadro psicológico. Há evidências crescentes de pesquisa de que em algumas pessoas o envolvimento em qualquer religião está associado de forma transversal a uma melhor saúde mental. Segundo o jornal The Journal of Alternative and Complementary Medicine, a eficácia da recitação do rosário para a ansiedade resulta de um estudo médico específico. Para terem uma ideia, no gelão também temos disto. Ok? Pronto. Eu quero, antes de mais, pedir um aplauso pelo esforço que eu estou a tentar fazer por causa do barulho que está lá fora transmitir este podcast para vocês. Está bem? Eu sei que este podcast vai ser um bocado curto, eu sei, mas, enfim, tentamos fazer os possíveis e imaginar-vos para que vocês tenham o podcast. Ok, pessoal? Porreiro. E, antes que me esqueça, para a semana vai voltar a ver podcast, como deve ser, se calhar, em princípio, como deve ser, se tudo correr bem. e, antes que me esqueça, vocês inscrevam-se aqui no canal, por favor. É muito importante. Está bem? Inscrevam-se aqui no canal, deem like, dá muito jeito. Diz ao YouTube que vocês gostam deste programa, gostam deste canal e querem mais vídeos. Está bem? E agora é a hora da despedida. Aquela hora custa mais e custa tanto para nós. Ai, meu Deus, então é assim. Senhores e senhores de rádio ouvintes, como o tempo voa, e assim também voa este programa de rádio, diz os nossos estúdios, então o que é que se encontre a escutar-nos, seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast, subscreva este canal, deixe os seus comentários abaixo, compartilhe o vídeo, ativem o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos além deste programa. E não se esqueça de dar o seu gosto, like, joinha, whatever, porque assim estamos a dar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça maratona porque não há mais nada para fazer. Ao deixar o chefe enfadonho, vai ficar preso de trás durante uma hora. Faça isso e continue a ver os vídeos deste canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo, amo tudo o que eu faço. Abraço para os rapazes, beijinho para as meninas e até para a semana, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.